Tirando dúvidas com o professor Tiago Machado. Olá, galera! Eu sou o professor Tiago Machado e esse é mais um Tirando Dúvidas com o professor Tiago Machado. Um de nossos amigos da comunidade resolvendo as questões com o professor Tiago Machado mandou a seguinte questão. Ele deseja saber o valor de x e de y. Isso aqui, na verdade, é uma relação trigonométrica no triângulo retângulo. Então, vamos lá! Primeiro de tudo, vamos trabalhar essa parte aqui da tangente desses valores. Então, vamos lá! Tangente de 60 graus é igual... Cateto oposto. Quem é oposto? É quem está na frente do ângulo. Então, o oposto é o x. Então, o cateto oposto. Adjacente é o cateto que está do lado do ângulo. Então, o y. Então, sobre y. Tangente de 60 graus. É igual a raiz de 3. Então, ué, professor? Tangente de 60 graus é raiz de 3? Sim, pela tabela de ângulos notáveis, tangente de 60 graus vale raiz de 3. Então, a gente tem raiz de 3 igual a x sobre y. Logo, x é igual raiz de 3y. Para poder ficar mais fácil essa questão. No caso aqui, eu igualei a 1. Chamei o denominador de 1, que eu posso colocar quando está vazio. Multipliquei cruzado. E logo achei esse valor. x igual raiz de 3y. Agora, vamos calcular o triângulo maior aqui. Esse triangulão aqui. Porque quando eu calculei, eu calculei em relação a este ângulo e a este triângulo menor aqui. Agora, eu vou calcular em relação ao todo. Então, a gente tem tangente de 30 graus. Professor, mas por que não é seno? Por que não é cosseno? Ora, eu não tenho a hipotelusa. Então, isso me indica logo que é uma tangente. Aí, eu escolho se eu começo por 30 graus ou se eu começo por 60 graus. Logo, eu comecei por 60. Agora, eu vou calcular a tangente de 30 graus, que fica assim. Tangente de 30 graus é cateto oposto, que é o x, que está na frente do ângulo. Olha ali. Está vendo? Sobre cateto adjacente. Ah, professor, cateto adjacente com certeza é 100. Não. Eu estou calculando o triangulão, o triângulo maior. Então, o triângulo maior, o cateto adjacente de 30, vai desse ponto até esse ponto aqui. Então, é 100 mais isso aí, 100 mais y. Então, 100 mais y. A gente sabe pela tabela de ângulos notáveis que tangente de 30 graus é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Logo, x sobre 100 mais y, que ficará multiplicando o cruzado. A gente tem raiz de 3, vou abrir um parêntese aqui para você ver o cálculo, igual a 3 vezes x, no caso 3x. Efetuando a multiplicação distributiva, logo, a gente tem 100 raiz de 3 mais y raiz de 3 igual a 3x. Eu sei que x vale raiz de 3y, então, eu sei que o x vale raiz de 3y. Logo, 3 vezes raiz de 3y é igual ao que sobrou, raiz de 3 e o 100 raiz de 3. Então, a gente tem 3 raiz de 3y menos y raiz de 3 igual a 100 raiz de 3. Subtrai 3 menos 1 dá 2. 2 raiz de 3y é igual a 100 raiz de 3. y é igual a 100 raiz de 3 sobre 2 raiz de 3. Cancela esse cara com esse. Simplifica 100 dividido por 2 é y igual a 50. Logo, para a gente encontrar o valor de x, a gente substitui o y por aquilo que nós encontramos. Então, a gente tem x igual a 50, no caso, repete o raiz de 3 aqui, multiplicando x igual, agora que é a pegadinha. Você vai achar que é 50 vezes 3, mas não pode. Quando o número está contido dentro da raiz, ele não pode multiplicar pelo número que está fora. Logo, a gente vai ter 50 raiz de 3. No caso, unidades de medida, porque ele não deu o valor. Tanto um quanto o outro. E se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar seu like. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima videoaula. E aí, gostou? Curta nosso vídeo. Não esqueça de adicionar nos seus favoritos. Inscreva-se em nosso canal. Acesse a nossa página principal. Conheça nossos parceiros e a playlist de vídeos que eles têm em nosso canal. Não entendeu alguma coisa da videoaula? Envie para mim, dúvidas. Arroba professorchagomachado.com Ou deixe nos comentários deste vídeo. E aí, gostou? 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 E aí, gostou?